Estima-se que 15 milhões de crianças nascem prematuramente a cada ano, intensificando o risco de deficiências neurológicas e de desenvolvimento. Preocupado com esses dados, o deputado Mauro Rubem, do PT, realizou audiência pública para levantar informações e colher opiniões para a construção de uma lei estadual que sirva de diretriz estruturante para que o sistema de saúde atenda esse público com agilidade. O parlamentar falou da importância de reunir diversas áreas para debater o assunto. Nós estamos fazendo essa audiência pública junto com o deputado Zacarias Calil, com o objetivo de convencer a Secretaria Estadual de Saúde para investir nesse programa, ter uma equipe suficiente e nós garantimos para o povo de Goiás um atendimento qualificado e que as nossas crianças ao nascer não sofram nenhuma sequela que é evitável, que pode ser tratada, pode ser previsto todos os riscos anteriormente. O deputado federal e médico Zacarias Calil, do União Brasil, que faz parte da Frente Parlamentar da Saúde e da Primeira Infância no Congresso Nacional, ressaltou que a agilidade evita sequelas. É muito importante a gente ter essa discussão, porque você tendo um diagnóstico precoce, você pode tratar e evitar essas sequelas. E você falou uma coisa interessante, em relação inclusive ao transporte dessas crianças, que você pode sim ter alguma alteração em relação a isso. Especialistas reforçaram a relevância da Casa de Leis debater um assunto tão delicado e importante. Quando a gente promove discussões com essa, com certeza, a população como um todo ganha na discussão das melhores formas de estratégias, onde a gente tem curtas janelas de tempo, às vezes minutos, às vezes horas, para literalmente ter uma oportunidade de, não somente promover a vida daquele bebê, mas também promover a sua qualidade de vida. Grande parte desses bebês que ficam sequelados, eles se tornam adultos não funcionais, o que tem um peso muito grande, um peso emocional para a família, um peso social e um peso financeiro para a sociedade. Então, investir em prevenção de sequela neurológica no período neonatal é pensar não só no hoje, nesse momento, mas é pensar principalmente no futuro. E um dos objetivos desse momento aqui, nessa reunião, é discutir isso. A proteção cerebral desses recém-nascidos, que a gente pode fazer ainda na sala de parto, para minimizar que essas crianças desenvolvam sequelas neurológicas, como paralisia cerebral ou outras deficiências associadas.